Contra todos e contra ninguém, com meu computador recarregando, diz o técnico, agora vai dar certo, pode crer. Não sei qual é a senha, mas também não lembro o nome do usuário, se eu clico num link, peço ajuda, os minutos passam. Tudo errado, mas tudo bem, tente mais tarde, mas o que é que eu fiz? Saia dessa aba pro programa responder. Uma janela de erro de sistema agora sobrecarregado, se a página eu volto com a flechinha, eu perco os dados. Eu não visualizo o formulário, mas o que aconteceu com toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma, o servidor deu pane.